Não faço para entrar no Campo Velhão ZP? Tenha um time... Se inscreva e jogue! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ah, pô, é... Aqui, ó, Pedrinho, vou te mostrar aqui, velho Salve, Guilherme Espaço, espaço, oh meu Deus Espaço, espaço, control, certo? Olha a altura do espaço, espaço, control Contra, espaço, faço, contra Contra, espaço, faço, contra Contra, espaço, faço, contra Tá vendo, ó Aperto contra, pula Aperto contra, pula Na hora do pulo eu solto contra Tem um doer Jovem, pra você Vou usar até sair do tipo Aperto contra, pula Aperto contra, pula Sime no ERT Se não doa, já, velho F*** muito Esgoto, cara, como é o esgoto? Outro ponte e um MF. MF no seu. Vamos, voar. 2, 2, 3. Igor, estou no meio. Passamos aí com a tua caixa. Olha aí, então. Mano, vai, cara. 80. Dei tiro pra caralho, tiro 80 só, cara. Um costa, um costa. Um costa, um costa, um costa tudo, um costa tudo. Vai aparecer 3, 2, 1. 80 dentro do bombe 1, cara. Aí o 80 morreu. Esse daí tava no bombe também, cara. O hitbox tava bugado, cara. Eu só acho que pra ele também tava. Eu chamei aqui. Vou fazer ganhar na porta B lá. Porta A, quer dizer. Ah, muito choro, muito choro. Ué, viadera. Só vocês matarem esse cara meio pra mim, né? Eu tô PCando aqui, né? Hum? Hum? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Varanda 1. Entrou varanda já. Vou pegar o costo aqui, cara. Tô fazendo o costo. Tô fazendo o costo em varanda divertida. Caralho, ele me ouviu como? Caralho, peguei a porra da bagulho forte, cara. Foi mole. Opa. Matei mais um. Sound music. Ai, que saco de partida. Puxou um fundo arro. Foi um fundo arro. Foi um fundo arro. Foi um fundo arro. Foi um fundo arro. Voltou. De... Matei um fundo já. Meio um, meio um, hein? Mais um, mais um, pô. É o... Mata não sei o que. Mas eu te amo. Terei 23 deles. Foi no arro. Me tava fundo arro. Matei já. Pera, não tem um call não. Pô, eu acho que esse cara tinha que subir. Carneiro, carneiro, carneiro. Tu sabe que é inconveniente, cara. Fazer a mesma pergunta sempre. Parece boba. Não faz pra entrar no campo velhão zp? Tenha um time. Se inscreva e jogue. Microphone ativado. Caralho, cara. Olha lá. Beleza. Dei dois capas no cara. O cara não morreu. Vou smocar a porta, hein. Mostrei. Bem, cara. Tem toda a primeira e a primeira e a primeira. Não tem uma janela lá. Tô mirando. Tô olhando porta aqui Porta, porta, porta Quarenta, cara, quarenta Mais um, mais um, mais um Tô jogando como psicopata de copo e não tá no ver você, aí é foda Ah, mas aí é foda, mano, caralho Tô soldando pra nada Pô, vou plantar, mano Eu tô na posição muito merda, Leon, vou ter que ser DT Já, 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 me posicionei melhor Vou bangar porta, porta, porta Entrou, 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 entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Tira cá, tira cá Meu Deus, velho O cara não morre, porra Eu troquei a porra da boneca Eu tirei a lente pra dar a SWAT, cara Não dá pra ver porra nenhuma nas nuvens Parabéns Matei base alta e mais um base alta, cara Vira B, vira B, vira B Vira B aí de novo, cara, vai B de novo Vira B, vira B Tem base alta e de novo, cara Tem base alta Caralho Meu Deus, vejo isso que triste Foda Vem frente e base aí, porta B Granela, caralho Tem granela, vai tomar um foda Caralho Caralho, tem três portas, viado Caralho Al sério Caralho 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 Parabéns 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 A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho